Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2019, aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dan Moran e chegamos ao Canadá, sétima etapa do nosso Campeonato Mundial, quarta temporada, Circuito Gilles Villeneuve, para mais uma etapa bem disputada desse campeonato, se é que podemos dizer assim. Antes da gente ir logo para a pista, arrecadinho rápido, a última peça do chassi, a última peça da aerodinâmica, chegaram sem problemas, estão instaladas no nosso carro, deixa eu mostrar para vocês. Agora nós estamos aí como a segunda força das equipes, tem a peça da cadeia cinemática que vai ficar desenvolvida na França e lá na França a gente vai pedir a última também da cadeia cinemática aqui de respeito ao ERS. Com isso nós assumiremos o posto de melhor equipe e ficaremos com o nosso carro completamente desenvolvido e aí é só levar a temporada até o fim, obviamente continuando a desenvolver a questão da durabilidade, mas buscando o título. Não quero dizer que vai ser fácil, ter o melhor carro não significa que o campeonato será fácil, mas nós estaremos em condições de brigar. Beleza, pessoal? Então, sem demoras, sem mais delongas, vou deixar vocês com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. Essas estão entre os mais melhores. Essas estão entre os mais melhores. Estão entre os mais melhores. Que position chorada, meus amigos! Ficamos aí a 14 milésimos do carro do Lucas Weber, mas conseguimos aí um grande resultado. Praticamente é o mesmo grid do grande prêmio de Mônaco, a diferença que a gente vê está em quinto, a gente está na primeira posição, mas seguidos dois carros da Haas e dois carros da Racing Point. O bom é que o Lance Stroll vai largar na sexta posição. Vamos torcer para que ele consiga progredir na corrida, pelo menos se colocar entre um dos dois carros da Racing Point. Então, vamos embora para a pista. Estamos a poucos minutos, está largado. Então, vamos dar uma olhada no grid de hoje. Piadista se alinha na pole com o Lucas Weber ao lado. Continuando ao longo do grid, nós temos... Vamos embora, pessoal. Vamos tentar aproveitar a nossa pole position. Vamos embora, olha só. Olha a largada, olha que largada boa. Olha que largada boa. A gente consegue manter a primeira posição. Valeu, valeu. Falei que a gente estava melhorando lá, em vez do Azerbaijão. Vamos embora, vamos com calma aqui, tentando editar o ritmo. Serão 18 voltas. Sempre lembrando, DRS somente na volta de número 3. Parece que essas atualizações, essas últimas aí do chassi da aerodinâmica, deram um salto muito grande de qualidade do nosso carro. O carro está muito mais na nossa mão. Imagina na próxima etapa lá em Paul Ricard, na França, com o máximo de potência disponível. A gente tem tudo também para levar bastante vantagem. E depois, na próxima etapa, depois da França, a Áustria melhora ainda, né? Então, é muito importante a gente fazer bons pontos já aqui no Canadá. Tentar retomar a ponta do campeonato. O Leclerc é líder por 3 pontos, 96 a 93. E vamos tentar abrir o máximo possível deles, porque é aquela coisa, né? Sempre vai ter uma pista outra que a gente não vai ter o melhor desempenho. Assim como é Azerbaijão, Rússia, enfim, Estados Unidos. Vamos embora, a gente completa a primeira volta. Vamos tentar apertar esse ritmo aqui, hein? Olha o Lucas Weber tentando aqui. Caraca, o cara por fora ali na Scania, hein? Mostra que eles não estão mortos na corrida, hein? Temos que ficar esperto. Bom, vamos embora, pessoal. Vamos embora para a nossa parada nos boxes. A gente fez uma primeira parte de corrida espetacular. Olha a nossa vantagem no mapa para os carros da Haas. Acho que eu nem lembro... Opa, calma aí. Beleza. Eu não lembro a última vez que fizemos uma primeira parte de corrida tão boa. Veio um carro da Haas aí, hein? Vamos embora. Tivemos que esperar aqui quem é. É o Weber, hein? Mas ele também vai ter que esperar a Racing Point passar, hein? Isso que é bom. Vamos embora. Vamos acelerar com tudo porque o Leclerc ficou, hein? O Leclerc ficou para mais uma volta. Vamos embora. A gente volta aqui. Vai ser apertado. A gente volta aqui na frente da Alfa Romeo do Giovinazzi. 14ª posição. Beleza. Como é que a gente vai chegando no pelotão aqui, hein? 2 segundos para o Norinho. Vamos com tudo. Para poder usar a asa móvel lá na grande reta e essa galera se parar no box aí, ajudaria muito para a gente para não ficar preso através do pelotão. A gente já colou, olha aí. Era de 2 segundos no primeiro setor. Segura, nossa senhora. Eu vi bater. Mas vamos embora, vamos embora. É assim mesmo. Vamos tentar passar logo. Espera aí, Norinho. Não me espreme não, filho. Vamos embora. DRS aberto. Straw no box. Leclerc no box é o mais importante. Vamos ficar de olho na nossa volta. Fiquei de olho nele aí no mapa para mim. Putz, essa galera não parou. Aí complica. Vamos embora. Vamos embora que o Leclerc está voltando. Vamos tentar mergulhar aqui para cima do Giovinazzi. Giovinazzi não do Raikkonen. Não conseguimos. Meu Deus do céu. Segura. Segura. Cadê? Giovinazzi na frente. Giovinazzi na frente vai segurar um pouco o ritmo. Boa, garoto. Boa. Vamos tentar se livrar logo desse pessoal aqui. Raikkonen é o próximo. Vamos tentar botar aqui por dentro. Caraca, mesmo assim não conseguimos, hein? Meu Deus do céu. Agora vamos, agora vamos. A DRS. Vamos embora. Aproveitar que o Giovinazzi deve perder a posição agora ali para o carro da Haas. Olha aí. É o Weber, hein? O Weber ganhou a posição do Leclerc nos boxes, hein? Vamos embora. Para cima do Raikkonen agora. Vamos embora, garoto. Meu Deus, a gente não consegue usar aí os nossos pneus novos para poder frear mais tarde. Vamos embora. Agora não tem jeito. Agora não tem jeito porque o Weber está chegando. Vamos pegar o vácuo. Tirar de lado. O carro da Williams segue. Galera indo para o box. O Raikkonen não vai. Bom, bom, bom. Bom porque o Raikkonen vai ficar mais uma volta aí. Boa, garoto. Vamos agora andar tudo o que a gente pode, hein? Segura aqui. Pérez faz a volta mais rápida, um 10.4. A nossa mais rápida é um 10.7. Vamos embora. Kibet é o primeiro. É o único que não parou ainda, hein? Largou de médios. Vamos ver a vantagem dele. 7 segundos. Provavelmente a gente não vai conseguir tirar essa vantagem com ele na pista. Deve estar parando nos boxes aí. Provavelmente na mão de número 12, talvez. Vamos focar em apertar o ritmo porque as Haas já chegaram no Raikkonen, hein? Torcer para que até o Herpin ele consiga segurar para poder tirar um pouco de tempo, né? Isso é importante. Vamos ver. O Raikkonen está só dois segundos atrás da gente. Significa que os carros da Haas, que antes da nossa parada estavam a mais de 5 segundos, já estão mais próximos. Vamos ver. Tendência é que pelo menos um passe agora, hein? Ó, Kibet no box agora, hein? Kibet no box. Significa que o Raikkonen também deve entrar. Segura, beleza. A gente contorna, Raikkonen no box. E os dois carros da Haas vêm para assumir a segunda e terceira posição. A gente faz a volta mais rápida, o 9.7. Olha o nosso ritmo. 3.3 de vantagem para cima do Weber. Vamos embora, acelerar com tudo, pessoal. Olha aí, Sebastian Vettel fora da prova, hein? Carro da Ferrari fora. Ele encosta lá no Herpin. Vamos ver se vai entrar a Safety Car, Virtual Safety Car, alguma coisa aí, hein? A gente fez uma volta lenta para poder recuperar a energia. Agora a gente volta aqui a acelerar. Sem Virtual Safety Car, sem nenhum carro de segurança. Então vamos embora continuar acelerando aqui, hein? Vamos embora, pessoal. Vamos abrir a última volta. A gente está com bastante vantagem para cima dos dois carros da Haas. O Weber e o Leclerc continuam brigando a corrida inteira. O Weber acaba de assumir a segunda posição. 6 segundos, ponto 3, a nossa vantagem para o Weber. E a melhor de todas as notícias. Olha quem está ali atrás dos dois carros da Haas. Provavelmente é o Lance Stross. Se a corzinha é igual, se eu não estou olhando com óleo de daltônico, é o Stroll que está na quarta posição. Ui, segura aqui. Olha aí, desconcentração. Eu estava concentrado até agora, mas última volta sabe como é que é, né? Mas com a gente fazendo a primeira posição, com o ponto da volta mais rápido, a gente faz 26 pontos. Com os 12 do Stroll, vamos a 38 e contra os 18 e 15 dos dois carros da Haas, 33, tiraríamos assim 5 pontos no Campeonato de Construtores. É muito pouco. Preciso que o Stroll comece a se meter entre os carros da Haas. Isso é mais importante. Mas só o fato de ele já estar ali imediatamente atrás dos carros da Haas, já mostra uma evolução. Já mostra que com a evolução do carro, ele também evolui na pilotagem. Então vambora. Prepara o tema da vitória. Vitória importantíssima para a gente retomar a ponta do Campeonato. Para uma sequência que vem forte agora. França-Austria. Vitória do Brasil aqui no Grande Prêmio do Canadá. Sensacional, pessoal. Valeu. Caiu o pódio com os dois carros da Haas e acabou que o Weber ficou mesmo na segunda posição. Isso é bom para a nossa disputa com o Leclerc, porque ele estava justamente 3 pontos na nossa frente. E aí com esses 11 pontos que abrimos, passamos ele e ainda colocamos 7 pontos de vantagem. 7 não, desculpa, 8. Vamos ver os resultados. Aí, como eu tinha dito, o Stroll na quarta posição. O Weber e o Leclerc ali em segundo e terceiro. Vamos ver aqui, só o Vettel abandonou. As duas Mercedes muito fracas. É o pior carro do grid. Vamos ver de retoma a posição, como eu falei. 8 pontos de vantagem para cima do Leclerc, 18 pontos de vantagem para cima do Weber. O carro da Racing Point já fica bem para trás. É o Gasly com 91 pontos, 28 atrás. O Pérez e o Sainz da Toro Rosso, então nem se fala, né? 1,59 e 8,70 pontos. O Stroll com esse quarto lugar passou. O Hamilton assume a oitava posição. Começa a querer entrar na briga ali com a Racing Point do Magnussen e com a Toro Rosso do Carlos Sainz. Isso é importante. Tem que escalar o pelotão. Campeonato de Construtores. A Haas lidera, 212 a 1,65. Estamos agora a 47 pontos atrás. Então, vamos embora. Voltar lá para o Motorhome. Como a gente não pode atualizar peça nenhuma ainda, vamos ver se dá para atualizar alguma coisa da durabilidade. Bom, pessoal, temos 2.794 pontos. A peça que a gente precisa atualizar no próximo fim de semana custa 1.750. Então, dá para a gente pedir uma peça aqui da durabilidade. Vamos ver aqui. Eu vou pedir o motor de combustão interna, porque é uma peça que gasta bastante. Vamos fechar ele aqui. 1.000 pontos, 1.111. 1.690 significa que a gente, ao final da próxima etapa, precisaria de 60 pontos. É perfeitamente possível que a gente consiga isso. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você realmente gostou, não esquece de deixar o seu like. Ele é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri